É, então, é muito grande, é o maior evento que eu já tive, eu já tive eventos grandes, esse foi de longe o maior, pelo menos duas vezes maior do que o maior que eu fui antes. Então tá bem grande. Bem maior. Bem maior, mas tá bem legal também, tem bastante coisa, bastante conteúdo, bastante gente, então não tem como ficar aqui sem ter nada pra fazer, assim, eu não sei que você queira. Olha, pra falar a verdade, eu vi pouca coisa, porque eu fiz muita coisa aqui, então eu saí de um painel pro outro, saí pra tomar água, mas eu vi que tem, tipo, pessoas usando internet, tem gente jogando, tem gente vendo filme, tem gente nos simuladores, tem gente comendo, tem gente namorando, eu acho que o mais legal é isso, assim, é um evento de internet onde não, sinceramente, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu não fico muito ligado em pequenos stands, como é que eu vi uns ali que tem uns computadores diferentes, um pessoal que monta uma coisa de robótica, etc. Mas o que eu acho legal mais mesmo é a interação, assim, porque é muita gente com interesses parecidos e especialidades diferentes, assim, sabe? Tem muita gente que é da robótica, gente que é da internet, gente que é de blog, gente que não sei o quê, todo mundo se encontra e discute assuntos que são convenientes a todos, assim. Sim, mas não só a minha, a de todo mundo, né? A minha, a mídia social influenciou diretamente porque o meu trabalho também envolve isso. Porque o YouTube, afinal de contas, é um site de relacionamento, assim, né? Mas a vida de todo mundo aqui, todo mundo que está aqui tem uma influência grandíssima de mídia social na vida, porque esse é um evento social e muita gente aqui se conhece pela internet, acaba se conhecendo aqui ou se conhece aqui e continua conversando pela internet, que tem gente de vários lugares, vários estados, né? Então, é um polo de encontro aqui. Dá, eu mesmo filmei aqui, tem algumas imagens aqui. No próximo vídeo provavelmente vai ter coisas aqui. Dá pra criar conteúdo, dá pra criar um monte de coisa aqui. Aliás, é mais fácil criar coisas aqui porque tem muita gente que faz muitas coisas diferentes. Então, pra você arranjar parcerias e coisas na hora, assim, se você quiser achar alguém, sei lá, que mande de áudio, que queira consertar alguma coisa pra me ajudar a fazer outra e eu troco ajuda filmando alguma coisa pra ele, sei lá. Isso é uma ideia, assim, você sempre vai achar alguém que pode incluir alguma coisa no que você está fazendo. Foi, todo debate, assim, é legal, né? Ele sempre pode durar muito mais do que eles duram. Eu tenho a impressão que os debates que a gente faz, os bate-papos, assim, eles podem durar um dia inteirinho se a gente ficar lá conversando. Então, é um assunto que nunca acaba. As pessoas fazem perguntas pertinentes também, você vê que elas estão interessadas e, ao mesmo tempo, a gente fica se divertindo lá. É muito informal, assim, sabe? É basicamente o que a gente faz na internet, só que com as outras pessoas participando. Tenho a menor ideia. Eu nunca consegui adivinhar nada e eu acho que não vai ser agora que eu vou conseguir, assim. Eu vou aproveitando as boas oportunidades e descartando as ruins. É isso que eu tento fazer.